Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Seja muito bem-vindo a mais uma questão do Enem aqui do ano de 2022 pra você dar regaço agora que tá estudando, beleza? Questão Enem regular 2022, na prova amarela era questão 85, na prova azul era questão 76, na prova rosa, questão 48, na prova branca, questão 61, diz assim, lá embaixo está o açude Itans, com seu formigueiro a cavar a terra. É o mesmo impressionante esforço daquele formigar de homens ao sol, lavados em suor, que não param em longas filas, pacientes, acompanhando centenas de burricos que sobem e descem numa ciranda comovente e silenciosa, cada burrico com duas caixas de terra no lombo. É o labor organizado para a salvação da terra e do homem. Depois do semideserto, que tanto nos acabrunhou o espírito por falta de chuvas, o esforço desses milhares de sertanejos, todos vestidos de brim mescla e calçando alpercatas, no combate consciente à esterilidade da natureza, com famílias alojadas em pequenas casas de taipa e telha, embrião de futura cidade, impressionava-nos profundamente. Está falando lá a história do açude Itans, ok? Então, mostra aí o texto sobre a questão do açude. E aí a gente tem ali a afirmativa. Na construção do empreendimento descrito, destaca-se a presença do quê, neste caso, pessoal? Destaca-se a presença de engenheiros na execução de canais fluviais? Bom, o texto não indica a presença de engenheiros, neste caso, mas justamente do quê? De trabalhadores, de pessoas que estavam ali construindo uma nova cidade, para construir uma nova cidade precisava do açude, certo? A letra A já era nesta situação. Destaca-se a presença de coronéis na ampliação das antigas fazendas? Bom, o empreendimento é um açude, galera, e não ampliação de fazendas, certo? Então, já era a letra B. A letra C. Operários na distribuição dos recursos hídricos? Operários na construção dos recursos hídricos? Bom, eles não são operários, galera, eles são trabalhadores, neste caso, para pessoas que acabaram saindo. O operário seria uma empresa que estivesse ali formando o açude, o que não é o caso, certo? Letra C, já era. Letra E. Negociantes na organização de redes comerciais? Bom, o texto, na verdade, ele indica a construção de um açude, não de redes comerciais, neste caso, pessoal, certo? Falta a letra E. O que sobra? Trabalhadores na formação de novos espaços, certo? O texto, ele mostra justamente a construção por trabalhadores, recriando um espaço a partir da construção do açude, a partir do acesso à água, certo? E isso acaba, obviamente, aí, recriando um novo espaço, beleza? Então, aqui, a resposta só pode ser a letra D. Beleza? Você acompanhou comigo aqui a resolução dessa questão, então, segue para o próximo vídeo que tem mais questões ali, beleza? Um abraço, tchau, tchau.